Pafapapapapapapapa Ninguém sabe de onde veio Só fala isso o tempo inteiro Não sei se é louco ou se é esperto Mas sempre que aparece uma gatinha é por perto Vou culpar de qual é teu nome Por que essa cara de quem tá com fome Essa tua língua que eu não entendo Só fico ouvindo aquele som batendo